Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receitinha muito deliciosa, gente, que é de mousse de acerola, gente. Sim, é uma delícia, gente. E o melhor de tudo é que vai poucos ingredientes. E até você que não tem prática na cozinha consegue fazer, gente, porque é muito fácil. Sério, é muito fácil e muito rápido também. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de receitinha, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderam os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, gente, ideias de receitinhas pra gente fazer, tá bom? Já me segue lá no Instagram e compartilha com seus familiares e amigos. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e pra nossa receitinha, nós vamos precisar de aproximadamente 3 xícaras de acerola, 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 envelope de gelatina sem sabor e 300 ml de água. Vamos começar, gente, hidratando nossa gelatina sem sabor. Então vamos colocar aqui, ó. E 5 colheres de água. A gente vai levar ao fogo, tá, gente? Mas se vocês tiverem em micro-ondas, pode levar também. Fica até mais prático, né? Então, enquanto a nossa gelatina vai hidratando, vamos começar já batendo aqui a acerola. Vamos colocar aqui no nitificador. E a nossa água. Vamos levar pra bater. Não pode bater muito, tá, gente? Tem que ficar tipo uma polpa, ó. Tá bem grosso. Agora a gente vai colar. Tá vendo, gente? Ele tá bem uma polpa mesmo, bem grossinha. Ó. Que é também assim pro nosso mousse ficar mais consistente, né, gente? Então agora, gente, vamos colocar tudo no nitificador de novo. Vamos colocar nossa polpa. Vamos colocar nosso creme de leite. E o nosso leite condensado. Agora vamos colocar no fogo, gente, nossa gelatina, tá? Por isso que é importante que já colocarem tudo no nitificador e depois deixar a gelatina no fogo, gente. Porque aí já joga direto e já bate, entendeu? Tá vendo, gente? Ela dissolve bem rapidinho, ó. Então agora vamos colocar lá no nitificador também. E agora vamos ver lá pra bater de novo. Como a gente vai desenformar, gente, nosso mousse, vamos também passar um pouco de óleo aqui na nossa forma. É bom também que ele endurece mais rápido, tá, gente? Assim na forma. E agora vamos despejar nossa mistura. Ó, gente, ficou bem consistente, tá? Prontinho, meus amores. Agora a gente vai levar no freezer, tá bom, gente? Se vocês quiserem, gente, deixar na parte de baixo da geladeira por umas 5, 6 horas também fica bom. Mas como a gente tá gravando, né, a gente tá com um pouco de pressa, a gente vai colocar no freezer. Que aí umas 2, 3 horinhas já fica bom. Então eu vou levar agora no freezer e depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, passou aproximadamente umas 2 horas da geladeira. Agora a gente vai desenformar. Vamos passar uma faca assim, ó, ao redor, né, pra ele desgrudar. Ó como que ficou, gente, bem consistente, ó. Ficou com esses negocinho de acerola, ó. Aparecendo assim que é natural, né, gente, ó. Ficou bem bonitinho. Agora vamos enfeitar com umas acerolas também por cima. A gente fez uma decoraçãozinha aqui, gente, bem basiquinha, ó. Com algumas acerolas pra mostrar, né, gente, que é de acerola, ó. Ficou bem bonitinho, né, gente, ó, a corzinha pra vocês verem. Ficou tipo um rosinha, meio nude, gente, ó. Aqui na câmera às vezes não dá pra vocês verem direitinho. Ó, tá vendo? Ficou uma cor bem bonitinha, ó. Então agora vamos cortar um pedaço, gente, pra gente ver como ficou essa delícia também experimentar. Vamos cortar, gente. Ó como ficou lindo, gente, o nosso mousse. E olha aqui dentro, gente, como ele ficou, ó. Com aqueles furinhos, né, gente, ó. Fica bem gostosinho assim, ó. Lindo, gente, amei. Então, meus amores, vamos experimentar agora, gente. Coloquei ele nesse pratinho. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou muito fofinho, gente, olha. Amei, gente, amei mesmo, ó. A acerolinha aqui em cima pra decorar. Tá parecendo cereja, né, gente, ó. Gente, o cheiro tá muito bom, ó. Tem um cheiro de acerola. Tem até cheiro de danone. Agora eu vou experimentar, gente, pra ver como ficou. Gente, nossa, ficou muito gostoso. Ficou bem cremosinho. Ficou com aqueles furinhos igual o mousse de maracujá. Vou deixar aí no card pra vocês, tá bom? E também aqui na descrição do vídeo. Gente, ficou muito gostoso e bem cremoso, gente. E o sabor, assim, bem concentrado de acerola. Amei, gente, amei demais. Tem gosto de danone. Sério, gente, tem gosto de danone. Daquele de salada de frutas ou aquele de ameixa. Tem gosto, gente, assim. Lembra, né? Sério, gente, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Ah, gente, eu sei que também a maioria, às vezes, não tem acerola natural, né, gente? Então, se vocês não tiverem, pode comprar aquela polpa também do supermercado, sabe? E faz, gente. Porque fica... Nossa, gente, fica muito gostoso. Sério, eu amei, gente. E a nossa primeira vez fazendo, gente. A gente nunca fez uso de acerola, né? A gente tava fazendo pela primeira vez. E eu amei, gente. Amei demais. Vocês viram aí, né, meus amores? Como é muito simples de fazer, gente. Muito rápido e também muito delicioso. Espero muito que vocês façam, tá bom, gente? Se vocês fizerem, tira uma fotinha e me marca lá no Instagram, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perder os próximos vídeos. Já me segue lá no Instagram, gente, porque a receitinha vai estar lá também. E aqui na descrição do vídeo, tá bom? E compartilha, gente, com todo mundo, porque estamos uma 2K, gente. E deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa receitinha, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!